Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Guilherme, então para que data que mudou a data do dia do desafio? Isso, o dia do desafio foi transferido para o dia 27 de junho, em função de toda essa situação que se encontra agora no nosso país. Então a partir de semana que vem nós já estaremos divulgando as novas atividades. Inclusive o dia 27 será um dia de atividades de jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Então vai ter em torno disso aí uma atividade diferenciada. E é uma orientação internacional, porque o dia do desafio tem esse âmbito internacional. Então a gente estará passando em seguida as novas informações. Qualquer pessoa pode participar, como é que funciona? Sim, o dia do desafio ele é aberto ao público. Aqui através da Secretaria de Turismo a gente tem feito os convites para as classes e para as entidades e empresas. Mas na verdade ele é voluntário, né? Então todos que participarem e puderem mandar para nós aqui na Secretaria as atividades que estão realizando, elas serão amplamente divulgadas e passadas para o SESC, que é o administrador aqui no Brasil do dia do desafio. Já há três anos a gente não compete com outra cidade e sim com a nossa própria meta do ano anterior. Então o nosso objetivo é que a cada ano que passe a gente aumente mais o número de participantes e cada vez mais a adesão do público do município. Há três anos a gente, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.